Você gosta de espiritualidade? Quer estudar mais sobre assuntos sem sair de casa? Acesse agora www.eadeptus.com.br A sua plataforma de ensino à distância sobre ocultismo, espiritualidade, hermetismo, oráculos e muito mais. Acesse agora! Salve, salve, Adeptus! Eu sou o P.H. Alves e estamos iniciando mais um Adeptus da Umbanda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Congá. O Congá de Umbanda. O Congá é o ponto mais forte o ponto mais forte dentro do terreiro de Umbanda. Podemos dizer que o Congá é um coração que pulsa, enviando e recebendo energias, mas que necessita ser alimentado constantemente com nossos agradecimentos, com nossas rogativas, com nossas rezas. Esse exercício religioso nos torna pessoas mais fortes como uma pedreira. Pedreira esta onde nós fincamos a nossa fé divina. Inteligência e nós acreditamos a nossa reverência em nossos sagrados orixás. Toda energia boa que se aglutina em torno do Congá pelo nosso ato de fé é intensificado pelas vibrações emitidas por cada orixá. A energia retorna para o plano físico como o feixe cristalino na horizontal. O feixe que envolve todos os espíritos que ali estão encarnados ou desencarnados sem distinção de nível de conhecimento grau evolutivo cor ou raça. Todos absorvem as energias de serenidade de paz de alegria de confiança de fé de amor e de coragem. Ou seja os atributos de todos os orixás de forma mais sutil. Sabemos que não somente as energias positivas estão sendo movimentadas por esse coração. Os miasmas as formas de pensamentos e todo tipo de energia negativa que se encontra no campo energético do consulente ou de algum médium são atraídos para o congá aglutinando e condensando-as para serem devolvidas para a terra pela ação telúrica e também pelas ações dos elementais presentes ali no terreiro. Essas energias densas são transmutadas e devolvidas para a natureza de forma positiva para elas. O congá no plano oculto é um grande farol na escuridão do umbral atraindo para si aqueles que estão cansados de sofrer fazendo com que eles possam ter novas esperanças em suas vidas. Eles são amparados e recebidos por eles. As energias criadas pelo sentimento de caridade e amor incondicional manifestadas pelas entidades se mistura com as energias emitidas também pelos encarnados fazendo então o axé acontecer. E a energia criada pelo sentimento de caridade e amor incondicional manifestado pelas entidades se misturam com as vibrações positivas emitidas pelos encarnados potencializando então o axé. Além disso é um sinalizador de espíritos de outras bandas que chegam para auxiliar no trabalho que acontece na Umbanda sabemos que a Umbanda é universal e todos são bem-vindos para a ajuda ao próximo. Essa meus irmãos e minhas irmãs é a Umbanda que acolhe e que recebe espíritos de todos os tipos não importa qual eles sejam não importa de onde eles vêm eles serão amparados serão resgatados e aqui na Umbanda irá ser feita a vontade de Deus do Criador da Criadora junto com as forças dos pais e mães orixás para recolher e abraçar a todos. Eu espero meus irmãos que esse vídeo tenha lhe auxiliado a entender o poder que o Congá o Congá de Umbanda tem em nossa religião. o Congá que faz toda a magia acontecer também. Espero vocês no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado deixem seu joinha compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Espero vocês no próximo vídeo Axé!